Mas, o melhor São João do Maranhão. Desde o primeiro ano de mandato, quando estava assumido, o São João do Caxias criou o Margarito do São Maranhão. Ano passado, nós não pudemos fazer o São João como a gente está acostumado. E para muita gente, muita, muita gente, o São João era para o Brasil do ano. Ainda não pudemos fazer o São João como queremos, mas a Secretaria de Cultura, e aqui eu falo, agradecendo o secretário do Caxias, e todas as demais secretarias que se empenharam para fazer o São João lindo, maravilhoso, com certeza que vai ser maravilhoso, para aqueles que estão brincando e para aquelas pessoas que estão em casa. Lembrando que como sempre vamos vacinar, quando vai ser a vacina chegar a todos, mais vezes vamos voltar à nossa visão normal. Enquanto isso, vamos nos cuidar, vamos nos treinir, e vamos participar dentro do meu irmão, que é o meu irmão do Maranhão. Parabéns, meu irmão do Maranhão. Então, vamos nos treinando aqui para o Maranhão Júlio, prestigando a nossa live, trazendo um abraço, uma mensagem muito legal...